Edu, artilheiro da Série B, lembrando, hein, fechamento das duas primeiras rodadas, eu tô gravando esse vídeo, artilheiro da Série B com três gols em dois jogos, Edu, quer saber os números do Edu com a camisa do Brusque, já é sua segunda passagem pelo clube, então neste vídeo eu vou estar trazendo os números do Edu com a camisa do Brusque, antes, lembrando, me segue nas redes sociais e aquela frase clássica de quem tá gravando um vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal, e, claro, compartilha se gostar desse vídeo. Além dos números do Edu nesse vídeo, eu vou trazer sobre a questão também, que chama atenção, a multa recisória pro Edu sair do Brusque, ou pra algum clube tirar o Edu do Brusque, o artilheiro da Série B até o momento, essa multa recisória que é a de... ah, não vou falar agora não, roda a vinheta e depois da vinheta eu vou falar qual que é o valor da multa recisória do Edu aqui no Brusque. E aí, tudo bem com vocês? Bom, vamos lá com mais um B de Brusque, e nesse vídeo eu vou falar sobre a questão do Imperador Edu, centroavante Edu, artilheiro da Série B, nessas duas primeiras rodadas. O Edu, então, que tem 28 anos, o Edu que está na sua segunda passagem pelo Brusque, a primeira foi lá em 2017 e retornou em 2020, então está nessa segunda passagem pelo Brusque. Talvez muitos não saibam, afinal de contas, de outros estados, mas o Edu tem uma história muito interessante, e a princípio também, claro, uma história de superação. Porque o Edu, ele é artilheiro da Série B neste momento, com três gols em dois jogos, mas está voltando de lesão, nove meses parado. O Edu se machucou lá no início da Série C, na primeira rodada contra a equipe do Ipiranga, na estreia do Brusque, na Série C, e ele ficou nove meses parado, com uma cirurgia gravíssima no joelho, então se recuperou e está voltando. Mesmo sem o ritmo ainda de partidas, o Edu já mostra que é diferenciado. Imagina só o Edu ali na frente, daqui a pouco, com o ritmo de jogo. Se quase sem ritmo ele está fazendo o que está fazendo, imagina com o ritmo. Eu vou colocar aqui na tela agora, em relação aos números do Edu nessas duas passagens. Quero agradecer ao pessoal do Twitter, a conta arroba central Brusque, que mandou lá no meu Twitter também as informações, com os números detalhados do Edu nessas duas passagens. Quantos gols, quantos gols de perna direita, gols de pênalti. É interessante, para mostrar a qualidade, acima de tudo, a eficiência do centroavante Edu do Imperador. O Edu, que tem 31 jogos com a camisa do Brusque, tem 24 gols e 3 assistências. Foram 17 gols de pé direito, 3 de pé esquerdo, 4 de cabeça e 1 gol fora de área. O aproveitamento do Edu em cobranças de pênaltis, cobrou 7 e converteu 4. Bom, vamos falar de valores, vamos falar da situação em relação ao Edu e à multa recisória. Porque é inevitável, né? O centroavante Edu continuar empilhando gols, que eu acho que vai continuar fazendo muitos gols na Série B. Vai ajudar demais o Brusque, mas é inevitável o assédio, enfim, as ofertas, as sondagens em cima do centroavante Edu. Se ele continuar jogando no ritmo que está e mostrando o excelente futebol que ele está mostrando nesse início de temporada para ele, né? Nesse início de Série B do Brusque. Lembrando, se algum clube se interessar pelo Edu da Série B, por exemplo, o Vasco, que é o clube de coração do Edu. Edu mesmo já declarou que é vascaíno de coração. Por exemplo, o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro, enfim, esses clubes aí que talvez tenham um poder financeiro um pouco maior, tirando o Cruzeiro, né? A questão de limite de jogos. O Edu se participar de sete partidas com o Brusque na Série B, ele não pode atuar por outro clube na Série B. Mas fora isso, a questão de Série A, ele estaria liberado a qualquer momento para sair se tivesse alguma oferta e alguma questão de multa recisória sendo paga para clubes da Série A e também, claro, não se descarta nunca a questão também da Europa. Afinal de contas, tem a questão de janelas e pode sim ter uma procura de clubes da Europa em cima do Edu. Só lembrando que esperamos que o Edu fique no Brusque. Esperamos que, pelo menos nessa Série B, porque vai ser importante para a permanência do Brusque na Série B, enfim, fazendo uma boa e excelente Série B, a permanência é a sequência do Edu com a camisa do Brusque. Esperamos que sim. Mas a questão da multa recisória não é nada oficial em relação ao clube. O clube não divulgou, não tem informação oficial em relação ao clube ou do empresário, qualquer situação. Mas o que circula nos bastidores, a informação que eu colhi em relação ao valor da multa recisória do Edu é que fica entre 1 milhão e 1 milhão e meio de reais. Então fica entre este meio, entre 1 milhão e 1 milhão e meio de reais a multa recisória do centroavante Edu, que ele renovou há pouco tempo. O contrato dele vai até fim de 2022. Obviamente que o Brusque tem a maior fatia deste bolo, enfim, a maior parte dessa questão de valores. Outra parte também é a questão de empresários e não se descarta também a possibilidade do Edu ter também uma fatia dessa situação em relação aos valores, se for pago uma situação de multa recisória por algum clube que queira tirar o Edu do Brusque. Esperamos novamente que o Edu permaneça, porque é importante demais, ele é muito identificado com o clube, com a cidade, com a torcida e espero realmente que pelo menos fique até o fim da Série B. Só que no futebol, ainda mais o artilheiro, o centroavante fazendo gols e do jeito que o Edu está jogando e está fazendo gols, se ele continuar nesse ritmo, será inevitável a sua saída. Valeu, se inscreva no canal e até um próximo B de Bruscão. Valeu, meu povo!